Olá pessoal, e tem vários romeiros visitando aqui a igreja da Matriz, pessoal, aqui em Juazeiro do Norte, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui a movimentação por dentro da igreja, né? E aqui, né, na igreja da Matriz, pessoal, vocês podem ver, tem romeiros visitando aqui nossa cidade. Neste dia 29, né, início da programação da Romaria das Candeias, pessoal, que a gente vai mostrando pra vocês aqui, né? E vamos entrar aqui na igreja. Várias vidas, por uso da máscara, por exemplo, essa formação de máscara, por gentilidade. Isso, obrigado. Você está de abençoamento, pessoal. Você está de abençoamento, pessoal. Várias vidas visitando nossas cidades. O que nós vamos fazer, está bem. Este é o grupo, o que vocês pesquisem está de abençoamento, você precisa de abençoamento, uma informação, agora você vai nos acompanhar aqui, nos animais do Norte, para trazer vocês, vem comigo, me visitando, querido. Várias vidas visitadas, Vocês veem, pessoal, que está bacana a movimentação, né? De Romeiros, aqui, em Juazeiro, pessoal. Está bonito de ver, pessoal, aqui em Juazeiro do nosso, uma movimentação bacana, de Romeiros, né? Em Juazeiro, pessoal. Aí, na Praça do Romeiro, também está tendo o atendimento da Prefeitura Municipal de Juazeiro. Vamos lá, mostrando. O atendimento aos Romeiros, também informações, tirando dúvidas. Aqui, pessoal, tem uns locais bacanas de atendimento, né? Aqui é o Romeiro. Ó, vocês que vêm visitar Juazeiro, né? Tem aqui uma parte de atendimento médico, aqui, né? Lá da Igreja Matriz. Para dar apoio aos Romeiros, né? Para tirar pressão, coisa do tipo, né? Aqui, na Praça, ao lado da Igreja da Matriz, pessoal. Apoiando aqui, né? Os Romeiros que visitam Juazeiro, pessoal. E aqui também tem outras barraquinhas, né? Vamos mostrando aqui, pessoal, outra sala de apoio, né? Aqui. De Juazeiro do Norte. Não tem... É que é aqui, né? Sempre local agradável de ficar. Tem Juazeiro, pessoal. Muito bacana. Vamos lá. Fica aqui cheio de barraquinhas, né? Aqui na Rua da Matriz. Bem movimentado. Tem bastante Romeiro, pessoal, visitando aqui, né? Nossa cidade abençoada. E Juazeiro do Norte, né? A gente segue mostrando aqui. Esse movimento, né, pessoal? Bacana. Aqui. E de Juazeiro do Norte, pessoal. Aqui é o Sesc, né? Vamos tracionar o Sesc de Juazeiro. A esquina sempre bem movimentada, pessoal. Muito bacana aqui. E vamos, pessoal, aqui, né? Mostrando pra vocês. Aqui no lado, né? Da igreja Matriz. Cigar. Estamos aqui descendo a Rua São Pedro, né? Local sempre... De boa movimentação. E ali, ó. Tem vários Romeiros já nas pousadas, né? Logado na frente. Aqui sempre um local bem bacana. Né? De Juazeiro. De Juazeiro. E vocês podem conferir, pessoal, como andar aqui em Juazeiro do Norte, né? Neste dia 29 de janeiro. Data que inicia aqui a programação da Romaria das Candeias, né, pessoal? E segue chegando em Romeiros aqui na cidade. E Juazeiro do Norte. E as pousadas, né? Tem aqui nessa localidade. Vários pousadas aqui onde eu já gravei também. Pousada aqui agora, né? Está sim, pessoal. Juazeiro, né? E logo aí abaixo. É a... Centro de Apera dos Romeiros. São vários Romeiros, né? Aqui visitando. Juazeiro do Norte. A movimentação bacana aqui, ó. Né? Nessa localidade. E Juazeiro, pessoal. Bacana de ver. Centro completo, né? Aqui, ó. Peirinho ali. Aluminhas. Segue movimentado, pessoal, aqui. Nossa querida Juazeiro do Norte. E logo aqui abaixo, né? Centro de Apera dos Romeiros. Vários Romeiros se desembarcando, né? Suas malas. Muito bacana. Mas então, o que você está esperando? Então, vem pra cá. Eu falei, vem pra cá, menina. Aqui mesmo que está. Estamos, pessoal, aqui, né? Mostrando pra vocês. Várias lojas, né? Montadas. Nessa localidade. Está bacana de ver, né, pessoal? Está aqui em Juazeiro do Norte. Recebendo os Romeiros. Mas, mesmo assim, teve vários Romeiros que desistiram, né? De vir. E pra Juazeiro. Na Terra Santa. Aqui é a pousada Terra Santa. Mas eu já gravei. Também. E vamos, eu mostrando pra vocês que está aqui. Como anda. As vir de Juazeiro. Do Norte. Logo aqui já é o centro de Apoia dos Romeiros, né? Aqui é o local que vem de Celas. Tem Celas aqui, ó. Ferragem bacana aqui. Muito bacana. Pra quem visita. Do Azeiro, né? E vamos, pessoal, seguindo, né? Pra mostrar pra vocês. E já tem um dos ali também estacionado, né? De ônibus aqui chegando, ó. Aqui nas vias. De Juazeiro, né, pessoal? E aqui a gente mostrou um pouco, né? Começando lá da igreja Matriz, né? Nossa Senhora das Dores. Até esta localidade, né? O centro de Apoia dos Romeiros. Sempre com grandes mercadorias aqui disponíveis. Olha, pessoal, lembrando pra vocês que aqui é Selv-Selv. É isso mesmo. Aqui você se serve à vontade. Vamos andar, Juazeiro, nós. Tem a vontade, viu? É isso mesmo. É até encheu do chão pra cá. A melhor prédio da região do Tadeirinho é aqui. Tem várias banquinhas, barraquinhas, né? Aqui é o movimento, pessoal, da Romaria das Candeias. Sempre um local com grande variedade de produtos, né? Olha, camisa de times, né? Ali em cima. Blusões. Muito bacana. E aqui do lado é os ônibus de linha, né? Aqui do Juazeiro mesmo. Aqui do Juazeiro nosso. E no Centro de Apoia dos Romeiros. mostrando aqui tudo pra vocês. Nesse dia 29, né, pessoal? Logo, logo vai chover, hein? Nesse clima abençoado. E olha só, pessoal, que bacana aqui, né? Com grande variedade de produtos, né? Aqui. Em Juazeiro, pessoal. Que é o Centro de Apoia dos Romeiros, né? Não tem esses alumínios aqui. Vamos conferir como anda. Aqui. Bacana mesmo. Acompanhe, pessoal. Essa movimentação. A gente já comprando, né? Aqui. Juazeiro. E chegamos aqui na Rua Padre Cícero, né, pessoal? Bacana demais. Aí aqui a movimentação tá animada aqui, né? Mostrando como anda. Aqui. Juazeiro do Norte, pessoal. Então é isso, pessoal. Mostrando pra vocês aqui, né? Mais uma movimentação aqui da Azul de Juazeiro. Começando pela Igreja de Madrid. Nossa Senhora das Dores, né? Até o Centro de Apoio aos Romeiros. Então, se você gostou, deixa aquele like. Inscreva o nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Kampas a todos.